Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal referente a cálculos de mecanismos e aqui um vídeo, um cálculo envolvendo a parte de redutor. Vamos aqui para a situação problema. Analisando o redutor de velocidade do tipo Coru e sem fim, verificou-se que o mesmo utilizará um acoplamento com 4 polegadas de diâmetro. O mesmo redutor em questão possui redução de 40 para 1, com essas informações e de qrpm de entrada para que o mesmo atinja no acoplamento uma velocidade tangencial de 8 metros por minuto. Então, basicamente o que acontece aqui nessa análise? Primeiro ponto, o acoplamento vai ficar no eixo de saída do redutor, ou seja, aqui. Esse acoplamento possui 4 polegadas de diâmetro. Então, o objetivo é que esse acoplamento atinja de forma tangencial uma velocidade de 8 metros por minuto, ou seja, vai levar em consideração a periferia dele. Esse redutor tem uma relação de redução de 40 para 1 e significa o quê? Que serão necessários 40 giros no eixo de entrada, que é esse eixo aqui, para que a gente tenha um giro completo aqui na Coru. Então, 40 giros para que tenha um giro completo na Coru. Não tem nenhuma informação sobre o número de filetes, já a relação de redução final. Então, é só isso com que a gente tem que se preocupar. E aí, no caso, como a gente precisa atingir essa velocidade tangencial, o primeiro passo é exatamente converter esse diâmetro para perímetro. Então, como são 4 polegadas, se a gente for converter esse valor para milímetros, a gente sabe que uma polegada é igual a 25,4 milímetros. E por que a gente precisa do perímetro? Se a velocidade que a gente quer que esse acoplamento atinja seja de 8 metros por minuto, é exatamente o deslocamento que ele vai ter por giro. Então, vamos supor que você pegue o perímetro aqui dele e converte esse perímetro em deslocamento linear. Então, a gente precisa fazer essa base de conversão. Então, 4 polegadas ou 1 polegada que vale a 25,4 milímetros, logo, 4 polegadas, é só multiplicar 4 por 25,4. Que aí você vai chegar à relação da conversão. 4 multiplicado por 25,4 vai dar 101,6 milímetros. Isso é só o diâmetro. Para a gente chegar ao cálculo referente ao perímetro, que é o que a gente vai precisar, vai ser exatamente multiplicar esse diâmetro, que, no caso, a gente converteu para milímetros, 121,6 multiplicado por π, e aí eu vou considerar 3,14 milímetros. 101,6 multiplicado por 3,14 vai dar aproximadamente 319 milímetros. Vou considerar aqui 319. Ou seja, toda vez que esse acoplamento dê um giro, é como se, de forma periférica, a gente tivesse o deslocamento ali de 319 milímetros. Embora o acoplamento tenha uma transmissão de rotação direta, ou seja, você não tem nenhuma questão de fricção, como policorreia ou uma relação de grenagem que realmente vai ter essa ação, mas existe um detalhe muito importante que é o seguinte. É muito comum em sistemas, no caso de transmissão, de você ter um indicador ali de velocidade, ou um indicador de rotação também, por meio de uma análise, luz de ponto, luz estroboscópica, sensor de velocidade, e aí, no caso, essa ação da velocidade, ela é parametrizada muitas vezes no eixo, só que acontece, o eixo desse sistema, normalmente ele vai ficar ali, ou a chaveta, ou vai ficar encurtado por causa do acoplamento, então é muito comum a gente fazer essa análise de medição exatamente pela velocidade que o acoplamento vai desenvolver utilizando um sensor. Então, é importante ter essa relação da velocidade para que você possa saber o parâmetro que está ali sendo atuado, sendo alterado ou monitorado. Bom, então, 319 milímetros seria aí a conversão. Beleza, dito isso, o que é que a gente precisa ficar atento? Com esse valor aqui de velocidade desejado ali no acoplamento, a gente sabe que 8 metros por minuto, vou converter aqui para deixar na mesma base milímetros, 8 metros por minuto é a mesma coisa do que 8.000 milímetros por minuto, ou seja, a velocidade tangencial desse acoplamento seria de 8.000 milímetros por minuto. E como a gente tem aqui o deslocamento que esse acoplamento vai ter a cada giro, então é só pegar 8.000 dividir por 319 que a gente vai chegar na rotação desejada. Mas tem um ponto, é importante, que a gente inclusive vai finalizar no próximo vídeo. Então, 8.000 dividido por 319, a gente vai chegar a aproximadamente 25 RPM. Ou seja, essa é a rotação de saída, no eixo de saída, para que esse acoplamento atinja exatamente a velocidade de 8 metros por minuto. Só que é o que acontece, essa não é a rotação que deve ser parametrizada no motor. Ou seja, a gente sabe a rotação de saída, mas precisa analisar a rotação de entrada que é onde você vai ter ali o acoplamento do motor realizando a transmissão aqui para o eixo de entrada. Então, no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajuda aí o canal a se fortalecer. E até mais! Não deixe de se inscrever no canal.